Olá, amigos do canal Vista Pátria. Eu sou Juliane Salviano e, nesse momento, estou assumindo o Vista Pátria Notícias. Vamos às principais notícias do dia. Lula diz que qualquer cidadão que fizer bravata na rua será chamado à delegacia. Cajuru pede a CPMI do 8 de janeiro a quebra de sigilo dos pais de Mauro Cid. Bolsonaro, Tarcísio e Nunes discutem estratégia eleitoral e Cracolândia em São Paulo. Atos do 8 de janeiro. O PGR pede condenação de 40 acusados e penas de até 30 anos de prisão. Pessoal, antes de irmos para as notícias, não se esqueçam da vaquinha do canal Vista Pátria, que tem o objetivo de manter esse canal e também de ajudar a família do Allan, que está passando por esse momento desafiador. Vamos às principais notícias do dia. Lula diz que qualquer cidadão que fizer bravata na rua será chamado à delegacia. Na tarde da última segunda-feira, o presidente Lula reagiu às ameaças de morte que recebeu recentemente. Durante o pronunciamento, ele afirmou que irá convocar à delegacia qualquer cidadão que fizer ameaças, mesmo que se tratem apenas de bravatas. Lula destacou que a liberdade de expressão é importante, mas enfatizou a necessidade de respeito mútuo entre os cidadãos. Esse deve ser a versão do Lula Democrático, a versão atualizada do Lula Paz e Amor. Agora imaginem se fosse, na época, o governo Bolsonaro. Bolsonaro recebeu diversas ameaças de todo tipo, né? Algumas que pareciam ser bem sérias, que pareciam falar a verdade. Mas, nada aconteceu. Agora imagina também como seria o tratamento da imprensa, bem diferente do que está acontecendo no momento. Vamos à segunda notícia do dia. Cajuru pede à CPMI do 8 de janeiro a quebra de sigilo dos pais de Mauro Cid. O senador Jorge Cajuru trouxe à CPMI do 8 de janeiro um pedido para a quebra de sigilo dos pais do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. A medida foi justificada pelo senador com base em informações do COAF, que revelariam transações financeiras consideradas atípicas relacionadas às contas de Mauro Cid. Diante dessas informações, o senador Cajuru propôs a quebra de sigilo fiscal, bancário e financeiro dos pais do tenente-coronel Mauro Cid. A solicitação do senador teria como objetivo investigar a origem e o destino dos recursos financeiros em questão, buscando esclarecer se existem irregularidades relacionadas às movimentações bancárias e ao envio de dinheiro ao exterior por parte dos pais do ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. Em São Paulo, Bolsonaro, Tarcísio e Nunes discutem estratégia eleitoral e a situação da Cracolândia. Na última segunda-feira, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o governador Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro realizaram um encontro durante um almoço na prefeitura da cidade. O objetivo da reunião era discutir tanto a eleição municipal do próximo ano quanto a situação da Cracolândia da cidade. Durante o encontro, eles também abordaram o Smart Sampa, um sistema de monitoramento e reconhecimento facial que Nunes planeja implementar na cidade. Seriam cerca de 20 mil câmeras espalhadas pela cidade. Um verdadeiro Big Brother, não é mesmo? A reunião faz parte de uma série de encontros entre Nunes e figuras como Bolsonaro e Tarcísio, também o Valdemar, visando a busca por uma aliança política em preparação para as eleições de 2024. Após a reunião, Bolsonaro mencionou que seu apoio à candidatura de Nunes está quase finalizado, o que pode indicar a formação de uma parceria política entre os dois, onde o PL indicaria o vice. Do outro lado, o PT se movimenta para lançar bolos, o que tira o sono de muitos paulistanos. Já a discussão sobre a Cracolândia aborda um problema crônico da cidade, que assola principalmente o centro da cidade, que é realmente um problema terrível, que escandaliza qualquer pessoa que passa por aquela região e que também está acabando com a economia da região. Mas, que até agora, ninguém teve competência suficiente para resolver. Entra governo, sai governo e ninguém consegue resolver aquilo. Atos do 8 de janeiro. O PGR pede a condenação de 40 acusados com penas de até 30 anos de prisão. Na segunda-feira, o PGR apresentou um pedido ao Supremo Tribunal Federal buscando as primeiras condenações dos réus envolvidos nos atos ocorridos no dia 8 de janeiro. Nesse primeiro grupo, o PGR solicita a condenação de 40 réus por crimes como a Associação Criminosa Armada, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça, incluindo o uso de substância inflamável contra o patrimônio da União, resultando em considerável prejuízo à vítima. A soma das penas pode chegar até 30 anos de prisão. A PGR argumenta que as ações dos invasores revelam tanto a estruturação do grupo criminoso quanto a fragilidade das medidas de contenção da Polícia Militar do Distrito Federal. Além disso, alega que houve uma organização prévia nos atos do dia 8 de janeiro evidenciando a existência de um plano deliberado para uma tomada de poder. Isso segundo a PGR, é claro. A ação da PGR no STF sinaliza a abertura do processo de julgamento dos envolvidos nos atos e busca a responsabilização dos réus pelos crimes cometidos durante este período. Caros amigos do canal Vista Pátria, aqui foi Juliane Salviano com as notícias do dia. Caros amigos do canal Vista Pátria, aqui foi Juliane Salviano com as notícias do dia. Obrigado.